Música Programa livre para todos os públicos Olá, o Guia Automotivo de hoje está acelerado na neve Embarque com a gente para a Islândia em um test drive na terra do gelo Um jipe que foi do seu Lunga e suas histórias curiosas Cuidado com a maresia, ela pode estragar o seu veículo Curiosidade, incríveis restaurantes adaptados sobre rodas Aperte seu cinto, o Guia Automotivo está no ar Test drive no fim do mundo, vamos na Islândia conhecer o Discovery Sport Música Nosso test drive teve 800 quilômetros de aventuras Mas para chegar na Islândia, fizemos uma longa viagem de avião Música Primeiro de Fortaleza a São Paulo, 3 horas Em seguida, um voo São Paulo-Paris na França, mais 11 horas De Paris até a capital da Islândia, Reykjavik, mais 3 horas e 20 minutos Um total de 19 horas dentro de um avião, quase um dia Música Saímos de Fortaleza com temperatura média de 28 graus E desembarcamos na Islândia com médias de 5 graus negativos A Islândia é a terra do gelo, dos vulcões e da aurora boreal Foi o cenário escolhido pela Land Rover para o test drive Com um pequeno grupo de jornalistas brasileiros Para o lançamento do novo Discovery Sport E que test drive, quase mil quilômetros em dois dias Com rajadas de vento de 80 quilômetros Pistas escorregadias de neve e lagos congelados Música Estamos na Islândia, na capital Reykjavik E o test drive global do lançamento da Discovery Sport O carro aguentou mesmo as situações difíceis que se apresentaram no caminho Uma nevasca Mas isso é só um aperitivo Nos próximos blocos, mais detalhes Não perca por nada Música Veja agora um jipe que pertenceu ao homem mais grosso do mundo O seu Lunga Conta pra gente, Camila Joaquim Santos Rodrigues, mais conhecido como seu Lunga Pode até não ter gostado da sua fama Mas o fato de ser mal-humorado com algumas perguntas O tornou famoso em Juazeiro do Norte Uma das suas famosas histórias envolveu esse carro aqui Uma picape Willis 51 Que desde 2 mil está aqui em Porto Alesa E a gente vai conhecer um pouco dessa história Música Antes de vir para a cidade, o carro ficou muito tempo parado na garagem do seu Lunga Acontece que segundo relatos, o prefeito de Juazeiro do Norte precisou fazer uma obra E avisou aos moradores para tirar os carros da garagem Porque a obra iria fechar o acesso Resultado, seu Lunga disse que não iria tirar E o automóvel acabou ficando preso Depois de dois donos anteriores O colecionador Antônio Carvalho assumiu a picape em meados de 2003 Mas a relação dos dois é bem mais antiga Ah, para ser coisa de muito tempo Isso, talvez eu tivesse uns 15, 16 anos Que eu vi esse carro em Juazeiro E a minha mãe foi até pagar uma promessa E eu vi esse carro lá e perguntei de quem era Eu fui ver e tal Mas como era um adolescente, não tinha nem como possuir um carro E de um tempo para cá eu conheci o pessoal lá do Museu do Automóvel Me associou ao museu E tive a oportunidade de comprar esse carro do seu Edson Ventura Aliás, não foi nem dele, foi do Dr. Arnobio Aí do Dr. Arnobio eu cheguei a restaurar o carro Que estava bastante estragado E restaurar aí na primeira vez, militarizei E eu direi, desmilitarizei E pintei novamente com o civil Como é agora atualmente, como vocês estão vendo Para a primeira restauração Que levou quase dois anos Tudo ia bem para deixar o carro com equipamentos originais A não ser uma pequena dificuldade na parte mecânica Com o semi-eixo dianteiro Eu tentei resgatar lá do seu Lunga Aí eu liguei para ele Aí eu disse Bom dia, seu Lunga Aí ele diga Digo, seu Lunga, eu comprei um carro que pertenceu ao senhor Eu quero saber se o senhor tem um semi-eixo Para diferenciar o dianteiro Aí ele disse para mim Eu vendi e foi o carro, não foram as peças não Aí desligou na minha cara E com o carro do seu Lunga, você não tem medo de incorporar aí o estilo dele? Meio mal-humorado Mas é complicado Pelo menos fugindo da entrevista já está fugindo, né? Porque o seu Lunga não gostava muito de papo Eu não gosto também não Eu não sou muito chegada a foto, nem filmagem não É porque se insistiu, mas eu não gosto não E incorporar o seu Lunga eu teria que ter esse microfone já jogado para lá Então tudo bem Então a gente fica por aqui e confira mais imagens do carro Veja no próximo bloco Mais imagens exclusivas do Test Drive na Islândia Dicas para seu carro não estragar com a maresia Não sai daí que eu volto acelerado Música 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 Obrigado.